RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre a definição formal das derivadas parciais. Nos últimos vídeos, eu falei com você sobre as derivadas parciais, como você calcula uma derivada parcial e como você interpreta ela em termos gráficos. Mas o que eu quero fazer aqui é formalizar um pouco mais as coisas, ou seja, eu quero apresentar a definição formal de uma derivada parcial. Então, só para te lembrar, a derivada parcial é o tipo de coisa que se aplica a uma função que tem uma entrada multivariável. Por exemplo, podemos ter uma função de , mas é bom enfatizar que poderíamos ter um número muito maior de entradas. Poderíamos ter até 100 entradas ou algo assim. Para começar a definir a derivada parcial, eu acho legal a gente dar uma olhada na definição da derivada em um caso unidimensional, ou seja, pensar em como definimos a derivada comum. Vamos dizer, então, que temos uma função de apenas uma variável. Vamos colocar algo simples aqui. Que tal f sendo igual a x²? A forma de pensar na definição da derivada para essa função é basicamente como interpretamos, df sobre dx. Pensando nisso, vamos tentar formalizar isso aqui que eu escrevi. Que tal colocar o gráfico dessa função aqui? Quando a gente colocar o gráfico para essa função, vamos obter uma curva. E aí, quem sabe, a gente queira avaliá-la em algum ponto. Digamos que você queira avaliar em um ponto A. Assim, você pode pensar esse dx aqui como um leve empurrão, apenas um pequeno empurrão no valor da entrada, que nesse caso é na direção x. Essa função terá uma saída, f , que é representada pelo eixo y aqui. Assim, você pode pensar no df como sendo o empurrão resultante aqui, a variação resultante para a função. Então, quando formalizamos isso, estaremos pensando em uma fração que vai representar df sobre dx. Bem, eu vou deixar um espacinho aqui agora, porque daqui a pouco a gente vai colocar alguma coisa aqui, ok? Se você já sabe o que é, pode se antecipar, porque você já deve saber o que está acontecendo aqui. Além disso, ao invés de colocar aqui dx, eu vou colocar h. Então, ao invés de pensar em dx sendo um pequeno empurrãozinho, a gente vai pensar nesse empurrãozinho como h. Ah, claro, não preciso usar a letra h necessariamente. Pense nisso como algum tipo de variável que seja muito pequena. Talvez todas as outras letras do alfabeto foram tomadas e só restou h para a gente usar aqui, ok? Agora, o que queremos dizer com a variação resultante em f? Para onde ela vai depois que você der um empurrãozinho? Se você está interessado ou interessada na variação resultante, você pega o f de onde ele estava, no ponto de entrada, no ponto A no caso, mais o empurrão, ou seja, mais aquele pequeno h. Aí, você subtrai disso o valor da função onde ele estava, que nesse caso aqui vai ser f . O que isso está fazendo é calcular a diferença entre o que temos ao final e a função original, ou o valor original da função naquele ponto. Então, essa parte superior é realmente o que representa df. Isso é o que está representando df aqui. Mas você não está fazendo isso para qualquer valor real de h. Você não faz isso para qualquer empurrão. Não se esqueça que, em grande parte do cálculo, a gente está considerando aqui o limite disso quando h tende a zero. Isso é o que faz concreta a ideia de um pequeno empurrão ou uma minúscula variação resultante. Não é um valor qualquer, certo? É um limite. E, claro, a gente poderia entrar aqui na definição formal de um limite, mas, a rigor, podemos escrever algo assim. Agora, no mundo multivariável, a história é muito semelhante. Podemos, basicamente, fazer a mesma coisa. A gente olha aqui para a função original e apenas começa a formalizar o que pensamos sobre cada uma dessas variáveis e suas representações. Ainda podemos usar a letra h para essa parcial x, ou seja, estamos representando um pequeno empurrão na direção x. Agora, se a gente pensar aqui sobre o que é esse empurrãozinho, eu vou até desenhar isso aqui. É melhor para a gente entender. O jeito que eu gosto de desenhar isso aqui é pensar em todo o espaço de entrada como plano xy. Ah, claro, se fossem mais variáveis, isso seria um espaço de alta dimensão, ok? Estamos pensando aqui em algum ponto. Talvez, a gente esteja pensando em avaliar o ponto AB. Então, é legal especificar isso. A gente sempre faz isso em um ponto específico definido por você. Então, estamos pensando aqui em um ponto muito específico AB. E aí, quando você pensa na pequena variação em x, você estaria pensando em um pequeno empurrãozinho na direção x. Uma pequena mudança aqui. E aí, toda função vai mapear esse espaço de entrada, seja ele qual for, e levar para a reta dos números reais. Esse aqui é o espaço de saída. E como que esse pequeno empurrãozinho vai influenciar na saída? Bem, eu desenhei esse esboço aqui desse jeito, mas é importante saber que isso daqui tem que ser uma forma bem livre. Porque depois que a gente começar a pensar em saídas dimensionais, em saídas mais altas ou algo assim, isso daqui tem que ser adaptável. Assim, vai ficar mais fácil representar como que o parcial x, a mudança na direção x, vai gerar um resultado na variação da função. Mas voltando aqui, o que isso significa? Se h representa aquela minúscula variação para o valor x, você tem que avaliar a função no ponto A mais aquele h, já que você está adicionando isso ao valor de x. Isso aqui é a primeira componente, porque estamos falando de uma derivada parcial em relação a x. Aí, colocamos b na segunda componente, o ponto b permanece inalterado. Então, você está avaliando isso no novo ponto, mas você precisa fazer a diferença com o valor da função no ponto AB. Então, colocamos aqui menos a função no ponto AB. E é isso. Essa é a definição formal da sua derivada parcial. Exceto que está faltando uma parte muito importante, não é? A parte mais importante aqui é que não estamos fazendo isso em qualquer valor de h. Sendo assim, nós temos que colocar esse carinha aqui na frente, o limite disso tudo aqui quando h tende a zero. Isso significa que você não está considerando nenhum tamanho específico de dx, mas sim quando ele é muito pequeno. Sendo assim, considerando essa notação aqui, você pode pensar nesse h como sendo um empurrão muito, muito pequeno. E quanto menor ele for, menor será a avaliação resultante. Assim, com essa expressão, estamos tentando determinar qual é a proporção entre a variação resultante na função e h, quando h é muito pequeno. Bem, essa é a derivada parcial em relação a x. E apenas por uma questão prática, vamos escrever aqui a derivada parcial em relação a y. Bem, vamos nos livrar disso tudo aqui para a gente ter um pouquinho de espaço. Bem, eu não preciso mais disso, afinal. Vamos pensar aqui agora sobre como a derivada parcial em relação a uma variável diferente seria. Se estivéssemos fazendo isso como a derivada parcial de f em relação a y, agora estaríamos empurrando ligeiramente na outra direção, não é? Estamos empurrando na direção y. Provavelmente você pensou o seguinte agora. Ok, ainda vamos dividir algo pelo pequeno empurrão, não é? Então, novamente, eu vou usar a mesma variável. Talvez fosse mais claro escrever algo como a variação em y, ou aqui escrever algo como a variação em x. Inclusive, tem pessoas que fazem isso, mas é menos comum. Na verdade, eu acho que grande parte das pessoas preferem mesmo utilizar a variável de limitação padrão aqui. Enfim, vamos continuar aqui. Dessa vez, quando você estiver considerando qual é o resultado da variação... Ah, novamente, eu sempre esqueço de escrever que estamos avaliando isso em um ponto específico, em um ponto específico AB. Enfim, como resultado, nós vamos ter aqui o quê? A gente pega tudo o que está no numerador e divide por h. Mas o que fica no numerador, hein? Dessa vez, a gente vai escrever aqui fd. Na primeira variável, temos o valor de a, que não vai mudar. A mudança acontece na segunda variável. Assim, temos aqui, na segunda variável, o b mais h. Ou seja, estamos adicionando aquele pequeno empurrão para o valor dy. Aí, como antes, nós subtraímos isso com f , ou seja, calculamos a diferença entre o que obtemos com o empurrão e o que a gente tinha com a função original. Novamente, a gente precisa tirar o limite disso tudo quando h tende a zero. A forma que pensamos sobre isso é muito semelhante. Só que quando você muda a entrada adicionando h ao valor de y, você está variando para cima. Aí, novamente, nós temos a definição formal para a derivada parcial. Ela se parece muito com a definição formal da derivada. Enfim, é sempre importante ter em mente essa definição quando a gente for calcular as derivadas parciais. Saber também que a gente sempre fala parcial f parcial y ou parcial f parcial x para as derivadas parciais. Conhecer essa definição é importante, principalmente para quando a gente introduzir novas noções, novos tipos de derivadas multivariáveis, como a derivada direcional. E eu acho que essa definição ajuda muito a esclarecer o que realmente está acontecendo em certos contextos. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!